Vocês estão prontos pra dizer que ele é rei? Vocês estão prontos pra dizer que ele é santo? Lá no céu tem 24 anciões E eles ficam o dia inteiro dizendo santo 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 é o Senhor dos Exércitos Oh glória A ele é o pranto e rendo glória Oh glória Obrigado pregador, Deus te use Ele é bem pra sempre Oh glória a Jesus Um pouquinho de retorno Eu quero adorar Eu quero adorar Jesus Eu quero exaltar Eu vim pra te exaltar Eu quero render glória A quem merece glória Quero abrir meu coração Por completo me entregar Me despindo do meu orgulho E a ele eu louvar E dizer que ele é santo Tá bonito Santo é o Senhor Rei dos Exércitos A ele eu canto e rendo glória Vamos cantar Glória ao Senhor Rei dos Exércitos Sabe o que ele é? Ele é rei pra sempre Se ele é rei ele tá sentado aonde, Kíbia? Meu Deus Só quem crer faz barulho de glória E sua glória invade o lugar Em sua força está escrito em vocês O universo está debaixo de sua lei Ele é santo e não aceita o pecado É a verdade e não aceita a mentira Os seus exércitos e anjos o adoram Os seus arcântios cantam santo e gritam glória Possui a força, a majestade e o poder Ele é o único, ninguém pode o vencer Ele é mais rápido que a luz do meu amado Diante dele eu me prosto a dizer que ele é santo Mais forte! Santo é o Senhor É o Senhor É o Senhor A Ele eu canto e rendo glória Glória ao Senhor Rei dos Exércitos Sabe o que ele é? Ele é As pernas mais brilhantes que há no universo É o fogo que apareceu lá no deserto Que falou com nós, é de um e coração Sou contigo, ombro a ombro, eu sou o que sou Ele é o majestado, o dono da história O mundo inteiro para com a sua glória E hoje esse Deus está presente aqui Se dá, se dá, se dá, se dá É o começo de tudo Ele é fiel Ele é fiel Por toda a minha vida Vou exaltar, eu vou adorar E dizer que Ele é santo Santo é o Senhor Rei dos Reis A Ele é fiel Eu quero glória Glória ao Senhor Rei dos Reis Seja intronizado nas alturas Seja o teu nome adorado em todo o universo Seja tua voz como estralado de um trombão Eu vou deixar você adorar Eu vou deixar você adorar Eu vou deixar você adorar Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Pedro como na história O mundo inteiro para com a sua glória E hoje esse Deus está presente aqui Sinta, sinta, sinta Ele é o rei dos reis, o guarda de Israel Ele é o rei, o rei, o rei Ele é o rei, o rei, o rei Eu vou exaltar, eu vou adorar E dizer que ele é santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Glória ao Senhor, rei dos reis Ele é rei pra sempre Só quem crer faz barulho de glória Ele é o rei Aleluia 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 Ele vai voltar Para buscar a sua dor Ele está presente Ele vem, o nosso rei vem Ele está presente Ele vem, o nosso rei V cela Ele está presente Eu convido o conjunto a se pôr de pé Vamos adorar de pé, vamos Um grande foral Cantando uma canção Dizendo Dizendo que já vem A salvação Só quem crê Levante a mão E dá glória Porque o rei está presente Oh meu Deus O meu corpo está arrepiando Tô sentindo uma graça Eu estou sentindo uma graça Meu Deus Fude Esses são dias de Elias Pregando a palavra de Deus E esses são dias de Moisés Justiça reinando outra vez E esses são dias de hoje O mundo vive em terça a vida Mas eu e você Mas nós somos os pregadores Anunciando Anunciando Tua volta O ADC Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as nuvens Aproveitando Sobre O grande foral Cantando uma canção Dizendo que já vem A salvação Esses são dias de Ezequiel Os ossos voltaram a viver E esses são dias de Davi Revendo o templo de louvor E esses são dias da ceifa Os campos já prontos estão Mas nós somos trabalhadores Realizando Acolhendo Só vocês cantando Ele vem Cando com o sol Quando somos os negros Aproveitando os nossos homens O grande foral Cantando uma canção Dizendo que já vem A salvação Mais uma vez Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as nuvens Aproveitando o nosso ouvir E o grande foral Cantando uma canção Dizendo que já vem A salvação Declare que não há Deus Como Jeová Aí na galeria Aí na galeria Deus vai renovar vocês Não há Deus como Jeová 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 Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as nuvens Aproveita o sol Jesus está batizando criança aqui Jesus está batizando criança Seja Jesus A salvação Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as nuvens Aproveita o sol E o canto em coral Cantando como o sol Jesus está batizando criança aqui A salvação Ele vem Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as nuvens Aproveita o sol Aproveita o sol E o canto em coral Cantando uma canção Dizendo o que já tem A salvação E o canto em coral Cantando uma canção Dizendo o que já tem A salvação Aleluia 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 Não há Deus Não há Deus como Jeová Não existe Outro Deus Além do nosso não Ele é o único E em Suas mãos Está todo o poder Está todo o poder Não há Deus como Jeová E breve Ele vai Não há Deus como Jeová 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 Ele vem E amando como o sol, quando sobra as nuvens, aproveita o forçamento e grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação, Ele vem, e amando como o sol, quando sobra as nuvens, aproveita o forçamento e grande coral, e amando como o sol, quando sobra as nuvens, aproveita o forçamento e grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. E amando como o sol, quando sobra as nuvens, aproveita o forçamento e grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação, e amando como o sol, quando sobra, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação, que já vem a salvação e grandeoro, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação,